Quem é essa mulher tão formosa vestida de sol? Quem é essa mulher tão bonita como o ar é bom? Quem é essa mulher poroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher de sorriso negro doce como o mel? É Maria a Mãe de Jesus É Maria a Senhora da Cruz É Maria a Mãe de Jesus É Maria a Senhora da Cruz Quem é essa mulher de inferno da espécie? 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 É Maria a Mãe de Jesus É Maria a Mãe de Jesus É Maria a Senhora da Cruz Quem é essa mulher Companheira de caminhada Quem é essa mulher Caminheira em nossa jornada Quem é essa mulher Que nos mostra a face de Deus Quem é essa mulher Que caminha junto com o povo seu É Maria A glória de Jesus É Maria A senhora da luz É Maria A mãe de Jesus É Maria A senhora da luz Quem é essa mulher Que se faz bem com todas as mãos Quem é essa mulher Que se faz bem com todas as mãos Quem é essa mulher Mãe do povo O auxílio da luz Quem é essa mulher É a mãe de Deus A senhora da luz É Maria A mãe de Jesus É Maria É Maria A senhora da luz É Maria A mãe de Jesus É Maria A senhora da luz É Maria A senhora da luz É Maria A senhora da luz A senhora da luz O que é isso?